Gente, a polícia está fechando o cerco ao comércio clandestino de carnes. Dois empresários foram presos e duas empresas acabaram interditadas em Guarapari. Vamos ver a coletiva. A operação foi desencadeada após uma denúncia do Ministério da Agricultura. Um dos empresários já havia sido investigado em 2022 por desvios de subprodutos de origem animal para supermercados clandestinos. No primeiro momento, nós fizemos a fiscalização e encontramos o local com aproximadamente 17 toneladas de produtos que não poderiam estar ali armazenados. Prosseguimos a investigação. Foi feito um período de mandato de busca e apreensão. Durante a fiscalização, a polícia encontrou cerca de 17 toneladas de produtos sem condições de armazenamento. Os restos de carnes de supermercados ou frigoríficos deveriam ser descartados ou exportados para países que fazem esse consumo. Mas os investigados acabavam revendendo para empresas que fazem embutidos. Eles pegavam esse produto, esse produto deveria ser descartado, mas eles pegavam e acabavam revendendo isso para o mercado clandestino. A investigação revelou ainda que os empresários atuavam de forma organizada. Um deles, já conhecido pelas autoridades, fazia contato com os supermercados para adquirir os resíduos, enquanto o outro usava uma empresa de fachada para recolher e armazenar os produtos clandestinamente. Essas imagens foram registradas no dia da operação. As carnes estavam em condições precárias, misturada com restos de abates clandestinos, incluindo parte de bovinos com pelos. O processo de identificação dessas empresas que compravam a carne clandestina é minucioso, já que muitas compras aconteciam sem nota fiscal. Mas a polícia já conseguiu chegar a 28 nomes de estabelecimentos que faziam esse processo. Uma dessas empresas fica no estado de Minas Gerais. Existe aí a suspeita de que eles vendiam para frigoríficos, a gente identificou um frigorífico em Minas Gerais, tem a suspeita de mais dois no Espírito Santo que estavam adquirindo esse material e provavelmente eles faziam esse, eles pegavam um produto que tinha que ser descartado e eles estavam encaminhando isso daí para a fabricação de embutidos. De acordo com as informações, eles tinham um certo contato ali na cidade, eram pessoas que já atuam bastante tempo na cidade, então nós tivemos que contar ali com o apoio da P2, de Guarapari, com o apoio da Guarda Municipal de Cariacica e da Guarda Municipal de Viana para a gente poder estar cercando ali e poder estar efetivando as medidas com eficiência no mesmo tipo. É gente, não é brincadeira não. Olha, as investigações continuam e os envolvidos podem responder por crime contra as relações de consumo e ainda organização criminosa. Olha, as investigações continuam e o apoio da P2, de Guarapari, com 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 o apoio da P2. O que é isso?